Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, militares aqui presentes, senhor presidente, eu venho também tratar, abordar a questão da reivindicação dos militares que nesta semana passada encerrou-se de forma satisfatória. Tive a honra, desde 2011, de acompanhar a movimentação dos militares, uma categoria que, quando vai fazer juramento do seu mandato, diz e hipoteca a sua vida em função desse compromisso. Em 2011, tivemos um movimento importante e histórico aqui no Maranhão. Pela primeira vez na história desse Estado, os militares se reuniram e reivindicaram ao governo pontos importantes que deveriam ser avaliados em benefício do fortalecimento da categoria. O primeiro deles, a revisão do RDE. Militar não é membro do Exército. O escalonamento, como foi dito, às 40 horas, tudo isso foi feito um movimento que culminou com um acordo feito pelo governo com os militares. Neste ano, voltam os militares a se reunir novamente e reivindicar o cumprimento do acordo anterior, ou melhor dizendo, deputado Alberto Costa, de parte desse acordo. Acompanhei por diversas reuniões representando os militares, juntamente com o comando, para fazer uma avaliação das reivindicações. Tive a oportunidade de me reunir somente com os comandantes, quando, numa contra-proposta do governo, foi dito claramente em Assembleia que ela não era satisfatória para a categoria. Que avaliação faço disso? E, coincidentemente, no dia da reunião com o deputado, com o senador João Alberto, recebi uma ligação dele perguntando qual a minha opinião sobre esse assunto. E eu disse e faço essa reflexão, que o problema maior que eu estava vendo era que o governo não deu sequência aos acordos formados, formalizados em 2011. As comissões paritárias que foram estabelecidas, não tiveram sequência, não obstante os militares estarem mobilizados. Na minha opinião, eu disse naquele momento para ele por telefone, que esse era o principal problema. Era a confiança dos militares em que esse entendimento de uma formalização, de uma negociação nesse momento, tivesse uma sequência diferenciada da que foi no passado. A questão do RDE, a questão do escalonamento vertical, a questão das 40 horas, e também uma coisa que eu não vi ser colocada, que é a questão dos aposentados desse processo, precisava ser claramente definida. E defini, deputada Graça Paz, neste ano, para que o governo, no ano subsequente, no ano de 2015, não tivesse dos seus técnicos o argumento de que não teria previsão orçamentária. Fico contante, portanto, em ver que o acordo, na forma que foi colocada, na forma que foi descrita aqui, e que eu tenho certeza que esses prazos devem ser cumpridos, deputado Roberto Costa, eu tenho certeza que tem uma diferença muito grande do acordo firmado em 2011. E tenho absoluta confiança que, vossa excelência, com o senador Gilberto, irão com certeza cumprir esses prazos, e nós vamos poder ter, em março do ano que vem, realmente uma outra realidade para essa categoria. E fazendo mais uma observação, de que neste ano, não se pode confundir esses 13% com uma antecipação de 2015. Na realidade, o que está se colocando para os militares desse ano é uma recuperação de parte das perdas, e não antecipação. O ano que vem, é uma outra história. E, com certeza, esse estudo vai indicar de que os policiais precisam de uma recuperação maior nas suas perdas. E, consequentemente, do jeito que está sendo colocado e muito bem colocado, esse estudo, cumprindo esses prazos, no orçamento desse ano, todos nós aqui vamos poder aprovar esse orçamento e, consequentemente, deputado da Graça Paz, no ano que vem, qualquer que seja o governo que esteja sentado lá nos palácios, ele não pode dizer de que não havia previsão orçamentária. E, consequentemente, o acordo vai ser cumprido e os militares terão um fortalecimento resgatado dessas suas perdas com as demais reivindicações importantíssimas, como a questão das 40 horas, o escalonamento vertical, e eu lembro, neste plano, deputado Agas Costa, não esquecer os aposentados. Por isso, eu fico satisfeito de não estar nos últimos dias. Só complementando, não estar no último dia, mas estive em todas as reuniões com os comandantes. Não quis ir lá para não dar conotação política e nem ser um aproveitador, mas sempre estive ao lado e continuo me colocando à exposição e tendo o voto de confiança de que, vossa excelência com o senador João Alberto, como disse para ele, que o que precisa é credibilidade. Eles confiarem em que vossa excelência e o senador vão fazer cumprir esse acordo que eu tenho certeza que vão fazer cumprir. Bom nome, deputado. Deputado Zé Carli, eu primeiro quero aqui destacar a preocupação que o novo deputado sempre teve aqui com a Polícia Militar. Desde o primeiro momento que pisou aqui nesta casa, dos momentos, inclusive, de crise que se tiveram, eu, inclusive, como presidente da Comissão de Segurança, sempre tive que ser ao meu lado, inclusive você reivindicando a audiência com o secretário, a audiência com o comandante e sempre colocando essa preocupação de uma nova paralisação. Mostrando, inclusive, para todos nós aqui que nós tínhamos que buscar uma saída para não ter mais uma paralisação como ocorreu. E todo o seu trabalho, não foi trabalho de tribuna, mas foi, acima de tudo, buscando a solução, inclusive nos bastidores, conversando com o deputado, conversando com o senador, tentando, conversando com o João Abreu, conversando com o ex-secretário Aluísio Mendes. Inclusive, tem um fato importante daquela comissão paritária que tinha sido instalada em função do último acordo e que não estava sendo respeitada. O deputado Zé Carlos foi que veio junto a mim para buscar uma audiência com o secretário de segurança para que se reunisse novamente com as associações. E assim foi feito a pedido do deputado Zé Carlos. E quero dizer, deputado Zé Carlos, que esse acordo, ele tem para mim um dado mais importante ainda. Esse acordo, ele foi, na verdade, firmado, iniciado no escritório do senador João Alberto, mas a elaboração de todo o acordo, até uma vírgula, foi feita pelo comando de greve, pelo Fernando. Ele que escreveu todo o acordo. Então, o governo em nenhum momento fez qualquer tipo de interferência para se mudar qualquer item do acordo. Então, o que foi levado, o que foi feito por eles, foi aceito prontamente pela governadora Rosiane e assinado pelo senador João Alberto, pelo Lourival e pelo secretário doutor Marcos Jacinto. Então, uma forma mostrando exatamente que o governo, além da Polícia Militar, confiar neste acordo, nós também confiamos a elaboração das suas propostas, das suas reivindicações também, no sentido de deixá-los, inclusive, à vontade de escrever o acordo. Muito obrigado, deputado Zé Carlos. Obrigado, deputado. Portanto, o que vejo nesse acordo, diferentemente do anterior, é que há tempo e há legalidade nele. E é isso que precisa ser cumprido. E, para encerrar, deputados, eu acho que o governo precisa de ter pessoas, não só o deputado o senador João Alberto, pessoas habilitadas a tratar essas questões salariais. Não pode deixar de lado essas questões. Essa greve poderia ter sido evitada se o governo tivesse um diálogo que pudesse entender e entender que construção de reivindicações salariais, o deputado Bira muito bem conhece bem disso, é uma pirâmide, não é um trapézio. Se começa assim, vai se negociando até chegar a um consenso. Não é um trapézio onde você começa e depois corta e aí só vai resolver depois que o cal derrama e que há o agredo. Portanto, eu gostaria de parabenizar para finalizar, senhor presidente, todas as associações que se empenharam nessa luta, as lideranças que se empenharam nessa luta e principalmente a classe militar que precisa realmente ser olhada, precisa ser valorizada porque o Brasil, o Maranhão nunca precisou tanto desses homens e mulheres como está precisando nessa atualidade. Muito obrigado, senhor presidente.